Oi gente eu preciso mostrar para vocês o que que virou nossa área de milho com braquiária mas para começar vou mostrar aqui ó aveia impacta nascendo aqui onde foi plantado olha aqui que bonitinho agora dá uma olhada nisso aqui gente e olha só esse pasto que coisa linda não isso aqui é isso aqui é algo fantástico vou ter que fazer uma foto aqui ó e isso aqui é algo que deixa a gente tão feliz tão feliz vocês não têm ideia do que é e esse resultado que nós estamos tendo aqui na nossa área onde tinha o consórcio milho e aqui ó dá uma olhada aqui ó faz dois dias que nós largamos três dias que foi botar do gado nessa partezinha aqui ó foi quarta-feira a o último dia olha só isso aqui olha o rebrote e olha que coisa linda mas o mais lindo tá aqui ó e olha que beleza e isso aqui é uma um resultado que nem eu esperava é uma área de terra e que a gente pode dizer que tava tá bem degradada ainda né e por ter feito muita silagem muitos anos tirando tudo safra e safrinha silagem inverno pasto a terra pá e agora olha o resultado que nós estamos tento é fantástico fantástico uma comparação aqui de pastos e daqui para cá braquiária rusiziense aqui de cumbis no sistema olha aqui a braquiária rusiziense no meio da de cumbis isso aqui é uma toceira de rusiziense você destaca ó pasta de mais qualidade a de cumbis mais baixa mais fibrosa um pouco mesmo assim uma qualidade boa mas a rusiziense aqui tem se destacado muito ó e dá para fazer testes mas aqui na propriedade vai dar rusiziense no sistema não a de cumbis funcionou bem é uma opção né mas a em resultado de pasto vamos usar a rusiziense ó rusiziense daqui para cá de cumbis daqui para cá é uma diferença bastante grande gente eu digo assim ó o produtor hoje ele precisa testar né nós testamos aqui esse consórcio milibraquiária a gente pegou toda uma estiagem conseguiu colher ao meu ver um volume bom de silagem na propriedade aqui e agora nós estamos tendo essa área para pasto para as vacas de leite pessoal me perguntava uns dias atrás se as braquiárias são boas para leite pessoal a braquiária ela também pode ser usada para leite nós temos pastos mais específicos para gado leiteiro com mais potencial de produção com mais qualidade só que a braquiária ela também tem qualidade se a gente analisar um pasto como esse aqui para produzir leite com certeza você vai produzir leite nesse pasto não tenha dúvidas não tenha dúvidas disso nós hoje estamos produzindo mais ou menos uma média de 15 litros por vaca comendo capim e um quilo de farela de milho por dia mais nada não tem silagem no coxo não tem farela de soja não tem ração é pastagem e um quilo de farela de soja por dia essa é a alimentação das nossas vacas e estão hoje produzindo média 15 litros de leite por vaca por dia então uma média eu julgo para mim no meu sistema meu custo maravilhosa fantástico era a minha meta e é o que a gente procurou e conseguiu já atingir conseguimos melhorar talvez conseguimos melhorar um pouco a gente ainda está testando dieta vamos aumentar um pouquinho farela de milho para compensar a energia em função da proteína uma coisa que a gente começou a avaliar é o esterco dos animais já está um pouquinho mais durinho não está mais aquele esterco tão mole estão até vendo aí uns pedacinhos de milho amarelinho aqui então a gente está começando a avaliar mas está excelente e nossa ideia era fazer silagem como sempre digo aqui né mas a minha grande preocupação de fazer silagem eu não achava que esse pasto ia vir tão verde, tão viçoso e ele estaria hoje na altura de fazer silagem que nem aqui seria a altura dele para entrar com a siladeira só que isso aqui é muito verde, é muita água, pouca fibra então o meu medo é disso aqui não fermentar direito mesmo colocando inoculante e a gente poder ter problema de fermentação então nós estamos fazendo colocando gado, pastejar e para a gente fazer um pouco mais de fibra para talvez agora depois desses pastejos fazer silagem o que eu digo fazer mais fibra é essa sobra aqui ficar mais fibrosa vem esse rebrote aqui e aí a gente conseguir um pouco mais de fibra nessa sobra mas se fosse pelo tamanho do pasto já daria para entrar talvez com uma cata capinha e fazer a colheita e guardar esse pasto ou fazer um feno o problema é que o feno aqui na região sai muito caro fazer feno, pagar o maquinário pré-secado sai mais caro ainda então ia ser um investimento altíssimo a gente fazer um feno dessa área que tem que fazer três, quatro processos na verdade é o corte aí depois esparamar espalhar pelo menos uma vez depois enleirar e depois fazer o fardo então são quatro processos de trator então se eu gastar duzentos reais aqui a serviço de máquina a gente consegue a duzentos e cinquenta trezentos reais a hora dependendo do serviço então isso me sairia muito caro fazer um feno, por exemplo sairia um preço muito caro então a nossa opção seria silagem porque só faz um corte mas vamos ver vamos ver o que vai acontecer aqui eu só posso dizer para vocês a gente está com um resultado aqui que nem eu esperava que fosse tão bom nem eu esperava isso mas que bom e olha aqui urina do animal é nitrogênio nitrogênio direto no solo eu usar o gado no sistema é trazer a urina trazer o esterco que a gente mostrou antes isso ajuda muito o nosso sistema nós vamos recuperar essa área aqui com esse sistema com o gado em cima com o esterco com a urina pastejando fazendo o pasto rebrotar e é assim que a gente vai trabalhando mas é isso produtor que quiser isso aqui na propriedade estamos às ordens é só chamar quem quiser uma palestra quiser um um evento dia 17 de março tem dia de campo aqui na propriedade então é só chegar aí para trocar ideias vamos lá vamos lá vamos lá